Olá, segue mais um produto da nossa engenharia, é um produto feito com alta qualidade e ótimo acabamento, excelente acabamento aliás, é uma antena aqui para radiodifusão ou para rádio amador, desde BHF ou UHF Dual Band, vamos ver aqui, ela é toda feita aqui com conector UHF fêmea, cabo RGC 58, aqui é uma base de alumínio com 4g de aço inox, feito para durar, aqui é um mastro de alumínio, aqui duas abraçadeiras para aguentar o vento, carga de vento e arrasto, aqui mais duas abraçadeiras aqui em cima e aqui embaixo, e aqui o comprimento de onda, aqui no caso, ela é muito gigante, aqui porque ela está sintonizada para a faixa de radiodifusão, ou rádio comunitária, suporta até 1000 watts, é um ótimo acabamento e tudo de alumínio, e qual a vantagem aqui para a radiodifusão ou para o rádio amador? Bastando você seguir a nossa tabelinha de ajuste, você mesmo ajusta a frequência, não precisa ter nenhum conhecimento técnico para sintonizar a sua antena, e com isso você consegue recuperar na faixa de FM inteirinha, com até 1000 watts de potência, sem precisar ficar trocando antena a cada troca de canal, de frequência né, no caso, vamos dar um zoom nas partes da antena e eu vou explicar os elementos dela aqui ó, vamos aqui na base de alumínio ó, aqui é 4g para prender o mastro da antena e aqui para prender ela numa torre, esse mastro aqui não acompanha a antena não tá gente, é um tubo aqui de 3 quartos de aço, e aqui é a base de alumínio ó, pra gente dar uma olhadinha aqui, tá, aqui é um cabo aqui ó, RGC213, coletor UHF, aqui a gente vai enviar também pra ser com RGC ou RG213, vou suportar 1000 watts, tubo de alumínio ó, 1 milímetro, de alta resistência, ótimo acabamento, alumínio polido né, aqui a antena ó, aqui a parte radiante e a parte de terra da antena, pode ver que ela é presa aqui com 2 grampos aqui, 2 abraçadeiras, 2 abraçadeiras aqui e outras 2 aqui, isso vai permitir segurar a parte radiante da antena, e a cinturinha dela como que é feita, você mesmo, seguindo a sua tabela aqui ó, basta soltar essas 2 abraçadeiras e encolher o mastro aqui, pra cima ou pra baixo, e você vai ter o seu ajuste da sua antena, de acordo com a tabela que vai ser enviada junto com a antena, tá bom gente, muito obrigado ó, produto de alta qualidade, alumínio de ótimo acabamento, vai com uma borracha aqui em cima, pra evitar entrar água na antena, e aumentar o peso dela, aqui também tem maior aqui, porque a água vai sair por aqui ó, não entra no sessimirradiante e vice-versa aqui também, ó, é isso aí ó, produto de alta qualidade, feito para durar, suporta 1000 watts, você vai poder fazer sua repetidora também de radioamador, ou ligar pra rádio difusão, então, basta comprar na sua sintonia aqui ó, pra você desejar, tá bom, e vai uma tabelinha também, pra ajuste das frequências, então, não precisa ter nem, assim, muito conhecimento técnico, pra ajustar a sua antena e operar, na faixa inteira de FM ou pra radioamador, uma antena dipolo, meia onda, mais sinal por menos hein, um produto novo da nossa engenharia, muito obrigado aí, pra você perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos, nossos lançamentos, agradeço aí ó, aproveita e se inscreve no nosso canal, deixe seu like aqui, vamos deixar um link aqui, aonde comprar essa antena, tá, vai ser vendas exclusivas nos nossos canais de venda aí, ou nossos distribuidores, muito obrigado, um abraço e até a próxima, valeu gente, tchau, tchau.